Receita Federal vai cobrar dívida de 86 bilhões de reais de pessoas físicas e jurídicas. Cursos profissionalizantes do Pronatec Seguro Desemprego já contam com mais de 25 mil alunos em sala de aula. E mais, quem está no campo também vai ter acesso ao Programa Nacional de Ensino Técnico. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Técnicos estaduais recebem capacitação para melhorar a gestão do Programa Bolsa Família. A indústria naval brasileira vai receber até o fim de 2014 37 bilhões de reais em investimentos. Esses milhões de reais vão servir para nós voltarmos a ter uma indústria naval de alta qualidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Com débitos que somam mais de 86 bilhões de reais, a Receita Federal vai intensificar o combate à inadimplência. O cadastro de dívidas tem cerca de 540 mil contribuintes entre micro e pequenas empresas e também grandes devedores. O valor total das dívidas fiscais vencidas ultrapassa 86 bilhões de reais. Para combater a inadimplência, a partir desta segunda-feira, a Receita Federal do Brasil passa a cobrar 542 mil contribuintes. Os devedores vão receber o aviso por cartas e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte no site da Receita. As notificações são endereçadas a três grupos. O primeiro são os grandes contribuintes, aqueles com dívidas superiores a 10 milhões de reais cada um. 302 empresas e 15 pessoas físicas devem cerca de 42 bilhões de reais. O segundo grupo é formado por mais de 100 mil empresas, que parcelaram dívidas antigas pelo programa Refis da Crise e, apesar da negociação fiscal, deixaram de pagar. Estes débitos em atraso somam 5 bilhões e 300 milhões de reais. Empresas optantes do Simples Nacional compõem o último conjunto de devedores. São 441 mil micro e pequenas empresas, que juntas devem 38 bilhões e 700 milhões de reais. O contribuinte em débito vai ter 30 dias para regularizar as pendências na Receita Federal. Mas se perder este prazo, a empresa vai ser automaticamente excluída do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Os grandes devedores que não regularizaram seus débitos podem sofrer medidas coercitivas, como arrolamento de bens, terem suspensão de contratos com o poder público. Os contribuintes interessados em parcelar as dívidas fiscais não precisam ir aos postos estaduais da Receita Federal. Basta acessar o site da instituição na internet. O contribuinte que quiser regularizar os seus débitos deve fazer por intermédio dos canais de autoatendimento, pelo portal ECAC, o portal de autoatendimento da Receita Federal. Não há necessidade de comparecimento às unidades da Receita Federal. Antônio de Brasília cuida da contabilidade de 80 empresas. Com 40 anos de experiência, o contador conhece bem as dificuldades enfrentadas pelos contribuintes devedores inscritos no CADIN. Estar inscrito está negativado. Evidentemente que fica ligado à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ele está não apto a participar de nenhuma concorrência, porque ele tem que apresentar as certidões negativas e essas certidões não saem. Hoje em visita a duas plataformas de petróleo em construção no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil voltou a ter uma indústria naval de alta qualidade, o que está ajudando o país a gerar emprego e renda. A primeira plataforma visitada pela presidenta Dilma Rousseff no polo naval de Rio Grande, a 350 quilômetros de Porto Alegre, foi a P-58. Com 1 bilhão e 340 milhões de dólares em investimentos, a P-58 vai ter capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo por dia, quando estiver em operação no litoral do Espírito Santo. Junto com a P-55, também vista de perto pela presidenta, as duas plataformas vão extrair petróleo da camada pré-sal. A P-55 está mais adiantada. Deve estar finalizada no primeiro semestre do ano que vem. A P-55 está recebendo 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Já a capacidade de produção é a mesma, 180 mil barris de petróleo por dia. A P-55 e a P-58 fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC-2 reservou para a indústria naval o investimento de 37 bilhões de reais até 2014. As plataformas também utilizam 70% de equipamentos nacionais, o que garante ao mesmo tempo a geração de empregos e o desenvolvimento de empresas fornecedoras aqui no Brasil. O polo naval de Rio Grande está fabricando ainda a P-63, que também é uma plataforma flutuante e outras oito estruturas menores de extração de petróleo na camada pré-sal, as chamadas sondas de perfuração. São 4 bilhões e meio de dólares que estão sendo investidos nas sondas, previstas para entrar em operação entre julho do ano que vem e janeiro de 2016. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul interromperam parte da visita da presidenta Dilma Rousseff ao polo naval de Rio Grande. Mas, no breve discurso, a presidenta defendeu a nacionalização da indústria naval do país. Milhões de reais foram colocados aqui. Esses milhões de reais vão servir para nós voltarmos a ter uma indústria naval de alta qualidade. Uma indústria naval que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. E no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a redução no preço da tarifa de energia, que entra em vigor no ano que vem. Segundo a presidenta, mesmo com os preços mais baixos, o governo vai continuar investindo no setor elétrico. O governo está deixando de cobrar essas taxas, mas vai continuar investindo 3 bilhões e 300 milhões de reais por ano para continuar com esses programas. A redução das tarifas de energia elétrica significa que as nossas indústrias terão menor custo de produção, poderão gerar mais empregos e oferecer produtos mais baratos para a população. E uma indústria mais competitiva produz mais, investe mais e gera mais empregos, aumentando a renda dos trabalhadores e fazendo a roda da economia girar mais rapidamente. Para reduzir o índice de acidentes no país, mais de 12 milhões de reais vão ser investidos no projeto Vida no Trânsito. A repórter Patrícia Scarpin está no Ministério da Saúde e de lá traz ao vivo os detalhes. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para desenvolver as atividades, os municípios com mais de 1 milhão de habitantes vão receber 250 mil reais. Para cidades com número de habitantes entre 500 mil e 1 milhão, o valor será de 200 mil reais. Já para os municípios com menos de 500 mil habitantes, o valor repassado será de 175 mil reais. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Marta Silva, que é do Ministério da Saúde. Marta, fala para a gente como que esses recursos devem ser aplicados por esses municípios. Bom, o projeto Vida no Trânsito tem como objetivo reduzir as mortes no trânsito. E para tanto, os municípios precisam qualificar as informações, identificar os principais pontos críticos na cidade, a população mais vulnerável, se sejam ciclistas, motociclistas ou pedestres, e com isso desenvolver capacitações, campanhas educativas e desenvolver programas de prevenção focada nesses fatores de risco e nesse segmento vulnerável da população. A partir de quando esses municípios vão receber esse novo repasse? A meta é que até o fim do ano, os municípios e os estados recebam estes recursos. Eles já receberam um recurso em dezembro de 2011 e o objetivo é dar continuidade às ações já iniciadas, por meio de um planejamento adequado, de capacitação e fomento a todas as ações já iniciadas. O projeto Vida no Trânsito é um projeto relativamente novo, mas que balanço que é possível fazer dele até agora? Bom, a gente tem um balanço positivo, ele foi implantado no ano de 2010 em cinco capitais e essas capitais foram como um piloto, então a gente observou que por um trabalho integrado com os outros setores, saúde, segurança, pública, transporte, trânsito, educação, é possível ter uma ação mais eficaz e efetiva. Alguma dessas cidades já tem diminuído as mortes e promovido saúde e paz no trânsito. Obrigada pela entrevista, Renata. Patrícia, obrigada pelas informações. Para evitar irregularidades no Bolsa Família, técnicos estaduais do programa estão recebendo capacitação em Brasília. Eles vão repassar as informações para os gestores municipais. O Bolsa Família atende 13 milhões e meio de famílias em todo o Brasil, um dos principais instrumentos usados pelo governo para evitar irregularidades é a atualização de dados dos beneficiários do programa. A maioria das famílias aceitam muito bem, porque elas sabem que se elas não atualizarem, elas podem estar perdendo o benefício. E a gente hoje tem como cruzar os sistemas, cruzar algumas informações para saber se realmente alguns dados são verídicos ou não, se tem carro no nome da família, se recebe mais do que o salário por causa da carteira assinada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está promovendo um curso com duração de cinco dias de capacitação para técnicos estaduais. A ideia é que os técnicos estaduais possam repassar as informações adquiridas no curso para os gestores municipais do Bolsa Família. Fazer com que esse conteúdo chegue às administrações municipais, que são realmente as entidades que operam com o programa na ponta. Como a gente está tendo muitas mudanças do cadastro único desde 2009, eu acho que vem acalhar agora a gestão nas mudanças que está tendo. E a gente vai poder ter o maior conhecimento para poder estar trabalhando essas famílias no nosso município. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec, vai começar a oferecer educação profissional também para quem está no campo. O projeto piloto, um curso de agricultura familiar, está previsto para outubro. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O objetivo do Pronatec Campo é aumentar o número de cursos de formação profissional na zona rural e também fortalecer a agricultura familiar. Este primeiro curso, que vai ser realizado aqui em Brasília, estão matriculados 40 alunos. Quem vai conversar com a gente agora é Ana Carolina Silva, que é assessora de juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, para esses cursos do Pronatec Campo, para quem eles são dirigidos? Qual é o público desses cursos? Boa noite. Boa noite. O público dirigido para o Pronatec Campo são justamente os jovens e adultos, agricultores familiares, assentados, acampados e povos e comunidades tradicionais. Aqui no Distrito Federal, a gente está organizando a primeira turma, com a qual estamos intitulando de turma piloto, onde a ideia é a gente ter a dimensão mais macro do Pronatec Campo. O Pronatec Campo, a nível nacional, ele estará colocado para os estados a partir do mês de outubro. Para as pessoas interessadas, os jovens e agricultores familiares interessados em participar desse curso, o que eles devem fazer? É interessante que eles procurem nossas delegacias do Ministério do Desenvolvimento no Estado, ou as imatés, as imatés onde o jovem e adulto agricultor familiar possa fazer a sua matrícula, a sua inscrição no curso. E esses cursos são gratuitos? Esses cursos são gratuitos, oferecidos pelos institutos federais ou redes estaduais de ensino médio. São cursos voltados sempre para a agricultura familiar? Exatamente. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o MEC, está organizando um manual orientador. Dentro desse manual orientador, nós estamos colocando os cursos que dialogam com o fortalecimento da agricultura familiar. Cursos como agricultor familiar, produção orgânica, agroecologia, enfim, uma gama de cursos que possa vir a servir para o fortalecimento da agricultura familiar. Está ótimo. Agradeço, então, a Ana Carolina Silva, assessora de juventude do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o Pronatec não atende apenas ao campo, ele também atende a trabalhadores que solicitaram o seguro-desemprego por três vezes nos últimos dez anos. É o Pronatec Seguro Desemprego, perdão, e hoje eu fui conferir um grupo desses trabalhadores que já começou a estudar. O Pronatec Seguro Desemprego já encaminhou 50 mil trabalhadores para cursos de capacitação e já tem 25 mil matriculados em todo o país. Nos últimos quatro anos, Maxwell teve três empregos. Foi ajudante de despachante, assistente administrativo e secretário. Nas duas primeiras vezes em que foi dispensado, ele recebeu normalmente o seguro-desemprego, que é pago a todo trabalhador demitido sem justa causa. Na terceira vez que deu entrada no pedido para receber o benefício, ele foi encaminhado a um programa de capacitação. Agora, ele faz um curso de auxiliar administrativo pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e espera voltar ao mercado de trabalho e, desta vez, para ficar. A expectativa é de novos horizontes de inserção no mercado de trabalho e mais uma profissão de auxiliar administrativo para, assim, enriquecer mais o currículo. Os trabalhadores que pediram o seguro-desemprego por três vezes num período de até dez anos precisam fazer o curso do Pronatec para ter direito ao benefício. Com o programa, eles têm a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho mais rapidamente e com um emprego melhor. O curso deve durar no mínimo 160 horas. O Pronatec foi criado no ano passado e atua em várias áreas. A Bolsa Formação Seguro-Desemprego é uma delas. Mais de 50 mil profissionais já foram encaminhados para a capacitação. 25 mil já estão matriculados. O estado campeão de encaminhamentos é o Rio de Janeiro, com mais de 7.500 pré-matrículas. A seguir vem São Paulo, com cerca de 7 mil, Mato Grosso, com quase 6.500 e Minas Gerais, com 5.900. Além da profissionalização do aluno, muitos alunos encaram essa oportunidade como um crescimento, uma mudança diária. Eles estão desempregados e muitos estão saindo de longos anos de trabalho em uma determinada área e veem nesse curso uma possibilidade de crescimento profissional realmente. Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica realizam a partir desta segunda-feira a Operação Amazônia, um treinamento que vai levar mais de 5 mil homens para os estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. A ideia é que os exercícios sirvam para preparar os militares caso eles precisem enfrentar uma situação real. As Forças Armadas também vão levar atendimento médico e odontológico aos moradores da região. A expectativa é de que pelo menos 3 mil pessoas sejam atendidas. Cultura, culinária e belezas naturais são os atributos brasileiros que mais chamam a atenção do turista norte-americano. A conclusão é de uma pesquisa da Embratur e a ideia é divulgar ainda mais o Brasil lá fora. Ela decidiu incluir o Brasil no roteiro de viagem para estudos. Vai passar cinco semanas por aqui. Andrea veio de Boston, nos Estados Unidos, por meio de intercâmbio. Está adorando as pessoas, a comida, diz que pretende voltar ao Brasil porque quer aprender melhor o português e se arrisca em algumas palavras. No ano passado, 5 milhões e 400 mil turistas desembarcaram por aqui. Muitos vieram atraídos pelas belezas naturais do país, outros para conhecer a cultura e a gastronomia. Pesquisa realizada pela Embratur nos Estados Unidos, segundo o mercado de onde mais vêm turistas para o Brasil, comprova que o eixo Rio-São Paulo é o destino mais conhecido do norte-americano e que o país tem uma barreira a vencer, fazer com que outras rotas sejam descobertas por esses turistas. Ao mesmo tempo que é possível aproveitar uma beleza natural para ecoturismo, você tem bons museus, bons shows. Então nós procuramos apresentar exatamente essa noção de um Brasil diversificado e por isso capaz de, numa viagem só, atender vários interesses do público emissivo, no caso do público dos Estados Unidos. Ainda de acordo com a pesquisa da Embratur, 80% dos norte-americanos disseram que o Brasil tem as mais lindas florestas do mundo. Quase a metade desconhecem outros destinos a não ser as praias. 77% afirmaram que aqui é um bom destino para a prática de esportes de aventura. Porém, não souberam apontar o local. Mela é de Nova Iorque e está no Brasil também para estudar. Diz que está se encantando pelo país e que, definitivamente, os americanos deveriam conhecer mais o Brasil. A Embratur pretende traçar um plano de divulgação para promover o país no exterior e vai aproveitar os mega-eventos previstos, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Aproveitar a grande oportunidade que nós teremos ao sediar a Copa e as Olimpíadas para aprofundar o conhecimento do mercado norte-americano sobre a diversidade, a grandeza do Brasil, sobre a sua aptidão para atender diferentes públicos e, com isso, se tornar uma potência no mercado turístico internacional. A pesquisa da Embratur ouviu 1.045 pessoas de todas as regiões dos Estados Unidos entre os dias 16 e 23 de julho desse ano. Diversão, boas risadas e muita brincadeira é o circo que contagia crianças e adultos e, para incentivar cada vez mais a arte circense, serão investidos 6 milhões de reais em novos projetos e as inscrições já estão abertas. As músicas cantadas pelos palhaços têm efeito hipnotizante. Trazem alegria para a família toda. Ai! Ai! Ai, que delícia! Ao redor do picadeiro montado no meio da praça, o público canta, bate palma e dá risada com as piadas contadas pelos palhaços. É muito legal, palhaço! Nossa, incrível, incrível, incrível! Justamente por isso, adultos, faz a gente voltar, né, a infância realmente, todo o dia a dia corrido. Nossa, foi incrível, incrível, incrível mesmo! Anco Márcio é artista circense há 12 anos e se sente feliz por conquistar o carinho do público. No final, a gente acaba sendo presenteado com sorrisos, com abraços, com apertos de mão de pessoas que se envolveram e se entregaram na nossa brincadeira. Simplesmente porque o que a gente quer aqui é resgatar aquele espírito infantil que a gente tinha, em que brincar era a parte mais importante da vida. A apresentação faz parte da 5ª Mostra Zezito de Circo. Para realizar o evento deste ano, a cooperativa Brasiliense de Teatro e Circo contou com 90 mil reais captados no ano passado através do prêmio Carequinha. A iniciativa é uma oportunidade de trazer para a vida do público um pouco da arte circense. Quem nunca tinha andado de perna de pau teve oportunidade. Para este ano, o prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo vai contemplar 159 projetos de todo o país, em 7 categorias diferentes. As inscrições estão abertas no site da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. O edital está aberto desde agosto, ele fica aberto agora até o dia 1º de outubro. É um edital específico para a formação e para a qualificação da área circense no Brasil. É uma parceria com a Petrobras. Este ano vão ser alocados 6 milhões para essa área específica do circo no Brasil. Para a presidente da cooperativa Brasiliense de Teatro e Circo, receber os recursos pela Funarte é uma forma de valorizar o artista circense. Para o artista circense é muito importante, porque ele tem a oportunidade de mostrar esse seu trabalho. É prazeroso também, porque você vê a salona cheia, as crianças dando gargalhada, andando de perna de pau no gramado. É muito gratificante você ver isso, né? E é uma forma também de fortalecer essa arte, que é uma arte milenar, uma das mais antigas formas de entretenimento. Superpiruetas, ultrapiruetas, bravo, bravo, salta sobre a arquibancada e tomba de nariz. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Pra você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri